O Paysandu, vice-lanterna da Série B, enfrenta o Joinville hoje às 9h50 da noite na Curuzu. Artuzinho, atual técnico do Papão, estava no time catarinense há menos de um mês. Mas será que isso significa vantagem? Antes do treino do Paysandu, longa conversa do técnico Artuzinho com os jogadores. É, a vida dos bicolores não está nada fácil na vice-lanterna da Série B com apenas 12 pontos. No último treino antes do jogo de hoje, já deu para ver que o Papão vai para campo com mudanças. Zé Antônio está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Wanderson vai substituí-lo no meio campo. E depois de 40 jogos como titular nesta temporada, Piago Pikachu também está suspenso. Djalma é meio campo, mas vai jogar improvisado no lugar de Pikachu, na lateral direita. Uma responsabilidade muito grande e vou tentar fazer o que ele vinha fazendo. Para ajudar o Paysandu a conquistar essa vitória que a gente está precisando muito. Durante o treino tático, Artuzinho parou uma, duas, três, várias vezes a atividade. Um motivo. Como não podemos desgastar muitos atletas, estamos fazendo de uma forma mais posicionada e na conversa. É óbvio que não vai melhorar 50%, vai melhorar gradativamente. O elenco bicolor, Artuzinho ainda está conhecendo. Mas o adversário de hoje, Joinville, ele conhece bem. Artuzinho era técnico do time catarinense há 15 dias. Ele já sabe minhas jogadas ensaiadas, já sabe a minha maneira de jogar. Se eu vou pressionar, se eu vou jogar atrás, se eu vou ter algum tipo de alternativa tática. É jogo trocado, tudo pode acontecer, eles não ganham vantagem, nem nós. O Joinville treinou ontem no Baianão e o técnico Ricardo Drubisky pensa da mesma forma. O futebol é determinante na hora do jogo, os 90 minutos fazem a história de cada jogo e eu acredito que quem for mais esperto, mais feliz, mais competente vai sair vitorioso. Ah, mas tem jogador no Joinville que tem uma estratégia para o jogo contra o Papão. A gente sempre vai procurar, né, bloquear aquilo que ele já procura passar para os jogadores, que a gente já conhece. Com certeza ele vai fazer isso do mesmo lado, então vai ser um jogo bastante inteligente. Quem tiver mais inteligência, cuidado aí, vai sair com a vitória.